Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria, no início deste programa, relembrar a todos como que Jesus, nosso Senhor, ensinou a Santa Vó Rosa para ela preparar principalmente o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correio Coutinho, no início desta igreja, a ensinar o nosso povo também sobre o poder das trevas, para que pudéssemos ter uma sabedoria profunda de todos os mistérios, tanto do reino do céu como também sobre as forças do mal, justamente para sabermos nos defender através da vigilância e da oração, podermos contar sempre com o amparo divino e estarmos sempre ligados ao reino do céu, aos anjos de Deus e jamais termos ouvido as obras perversas do reino das trevas. E uma das revelações que Jesus deu à Santa Vó Rosa no início desta igreja foi sobre o poder das trevas, principalmente de dominar as criaturas que vivem no pecado. Porque quem está nas trevas, junto ao poder das trevas, dominado pelo pecado, pelos vícios, pelos maus sentimentos, pelos maus pensamentos, pelos maus desejos, por toda sorte de maldade, a pessoa, sim, é escrava do poder do mal. E sofre muito, porque o poder das trevas só tem maldade para oferecer. Inclusive, desde o início desta obra, a Santa Vó Rosa revelou a direção da igreja, inteiramente inspirada por Jesus, que todo o poder maligno surgiu no espírito das trevas. Não é de Deus. Inclusive, irmãos, as doenças e a morte. É verdade que o apostólico também fica doente, mesmo sendo santificado, obediente à nossa doutrina e à nossa disciplina. Porque, irmãos, vejam, o nosso corpo também é carne, pele e osso. E, muitas vezes, as enfermidades são provenientes de vermes, de bacilos, que pairam no ar. E nós também somos atingidos por esses males. E o nosso corpo também tem uma certa fragilidade, mesmo sendo amparado pelos anjos dos céus. Então, podemos também ser atingidos por alguma doença. E também apostólico morre do corpo. E, geralmente, quando falece do corpo, a maioria dos apostólicos estão com um espírito bem santificado, porque o irmão Aldo prepara cada apostólico, que ele sabe que aquele apostólico está terminando os seus dias no corpo físico. Então, ele prepara o espírito daquele apostólico, dando mais fé, mais coragem, mais santidade, mais pureza, mais sabedoria. Aperfeiçoando aquele apostólico, para que, quando o corpo faleça, aquele apostólico esteja inteiramente preparado para poder deixar o corpo e herdar, definitivamente, as glórias do reino do céu. Então, a doença e a morte pertencem ao poder das trevas. Mas todos nós estamos sujeitos, não somente de adoecer do corpo, como também de falecer do corpo. Mas acontece, irmãos, que há uma diferença muito grande. Quando o apostólico tem que suportar, por exemplo, uma doença, mas ele é muito fiel, consagrado, santificado, e tem uma fé, um ânimo muito forte, isto é muito importante, ele não desanima com as lutas da vida. E mesmo tendo alguma enfermidade, o espírito dele continua animado, continua até mesmo alegre, porque está em comunhão com o reino dos céus, e no reino dos céus não há tristeza. E os santos e anjos, então, dão àquele apostólico todo o suporte, todo o amparo. Mesmo que tenha que falecer do corpo proveniente daquela doença. Eu me lembro, por exemplo, logo no início desta obra, havia um irmão nosso que servia a esta igreja. Ele não era propriamente um obreiro, mas ele estava sempre ajudando os demais obreiros na manutenção da ordem da limpeza da igreja. Era um senhor já idoso, e justamente ele constraiu um câncer. E ele não tinha família, ninguém, ele era sozinho. E nós, os obreiros daquela época, tomamos a atitude de ajudá-lo naqueles dias difíceis, em que ele estava enfrentando aquela doença. Então, hospedamos num local próprio, e acontece, irmãos, que os médicos, então, constataram que não havia cura, não havia propriamente um remédio, e ele ia definhando. E disseram para nós, podem levá-lo para este quarto que vocês prepararam para ele. E levem também essas ampolas de morfina, porque quando ele estiver perto de falecer, as dores serão muito cruestes. Então, vocês pagarão o enfermeiro para aplicar essa injeção, para ele morrer mais em paz, porque ele vai sofrer muita dor. E nós, então, o trouxemos. E tomávamos conta dele, dia e noite, nos revezávamos, para estar sempre ao lado dele. E acontece, irmãos, que quando entrávamos no quartinho dele, dizíamos, a paz do Senhor, irmão Ramiro. E ele, com um sorriso, a paz do Senhor. Ficávamos horas ao lado dele. Ele somente sorria. Conversava um pouco. Nunca ele gemeu. Nunca percebemos que ele estava sofrendo dores. Nunca percebemos que ele estava angustiado, martirizado. Não. Ele estava em paz. E havia uma das diaconisas que trazia o alimento. Ele só podia se alimentar de um mingau. Então, na hora certa, ela preparava aquele alimento. E antes de entrar no quarto, ela dava uma batidinha na porta e dizia, com licença, irmão Ramiro. E uma noite eu estava ali de plantão. E ele estava adormecido, dormindo em paz, tranquilo. E justamente ela bateu na porta e disse, a paz do Senhor, com licença, irmão Ramiro. E ele acordou. Então, ela entrou e disse, olha, eu trouxe o mingau para o Senhor se alimentar. Sabe o que ele falou para ela? Ah, irmã, por que a senhora me despertou justo agora? Ela disse, é que eu trouxe o seu alimento. Ele falou, eu agradeço, mas é que eu estava vendo um anjinho tão lindo, sentado aqui aos pés da minha cama. E quando a senhora me acordou, eu não vi mais. Notem, irmãos. Depois, o irmão Aldo nos revelou que a Santa Vó Rosa havia mandado um anjinho para estar sempre ao lado do irmão Ramiro nos dias da convalescença. E com a presença daquele anjo, ele tinha sempre um bom ânimo, estava sempre em paz, estava sempre feliz e nunca sentiu dores atrozes. Tanto é que depois de alguns dias ele veio a falecer sereno, tranquilo, sem sofrer nada, digamos assim. E depois fizemos o ofício, foi feito o sepultamento. O ofício fúnebre é uma homenagem que prestamos ao apostólico que deixa o corpo e entra de posse do seu galardão nos céus. E tudo foi feito de acordo com a nossa doutrina. E depois que fizemos com as ampolas de morfina, levamos de volta para o médico. E esse médico, irmãos, não queria acreditar que não foi necessário aplicar a morfina. E ele dizia, mas vocês deixaram o seu Ramiro morrer, sofrendo dores? E nós dissemos, doutor, ele nunca teve dor. Durante todos os dias da doença, ele não sofreu dor nenhuma e faleceu sereno, tranquilo, e podemos dizer com um sorriso nos lábios. Então, vejam, irmãos, o apostólico também fica doente. Também falece do corpo. Mas nunca ele é dominado propriamente pelo poder da doença e pelo poder da morte. Porque as amarguras, os sofrimentos atrozes da doença e da morte não domina um filho de Deus que é inteiramente consagrado, convertido e santificado. Vejam por que, então, eu lhes dei esta explicação. Porque, realmente, desde o início desta obra, Jesus revelou à Santa Vó Rosa que a morte, a doença, veio por criação do poder das trevas. Mas, o apostólico que é consagrado, que é santificado, mesmo tendo que passar por tudo que passa a outra pessoa, que não seja apostólica, mas ele suporta tudo com um bom ânimo, uma paz, um consolo no espírito, porque tem participação na salvação. Ele foi salvo pelo poder de Jesus, foi redimido e foi também convertido pelo poder consolador da Santa Vó Rosa e é alimentado pelo poder do profeta Santo Irmão Alto, que dá ao apostólico fiel todo o consolo, toda a segurança, toda a força, toda a alegria, todo o gozo e felicidade, mesmo nos dias de amargura. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Agradeço muito pela atenção e convido que voltem na próxima semana, neste mesmo horário, estar conosco, neste programa, e relembrarmos muita coisa a respeito da obra apostólica desta Igreja Profética na Terra. Amém. 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 Amém.